Estou com 24 semanas. Quando que eu entro no sétimo mês de gravidez? Adoro seus vídeos. A Carla. Carla, vamos dar uma olhadinha na tabela, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, no seu sétimo mês, vai estar iniciando aqui, ó, 27 semanas a 30 semanas. Você está no seu sexto mês de gravidez, é o próximo mês. E daí, no próximo mês, você vai estar entrando no seu terceiro trimestre de gravidez, tá? O sétimo mês é um período muito importante, porque é quando você começa a lavar as roupinhas do bebê, arrumar a mala da maternidade, tá? No seu sétimo mês, é um período ideal para você estar realizando isso. Vou deixar um pouquinho a tabela aqui, para que você também possa converter as suas semanas em meses. Tchau, tchau.